São João do Oeste realiza o segundo mutirão de cirurgias oftalmológicas. O município recebe pacientes de toda a região oeste catarinense para atendimento aqui na cidade, no Hospital de São João do Oeste. Um grande diferencial é o acolhimento que esses pacientes recebem aqui no centro paroquial da cidade de São João do Oeste. Os pacientes assim que chegam no município são recebidos aqui no salão paroquial do município para os primeiros atendimentos, primeiros procedimentos para cirurgia. Já aqui dentro do salão paroquial os pacientes têm oportunidade de ficar no local coberto, protegido do calor, com água à disposição e também banheiros. Quem faz esse primeiro atendimento são os agentes de saúde do município de São João do Oeste. Nós vamos conversar aqui com a Benilde, que vai nos falar um pouquinho quais são os procedimentos que vocês adotam aqui com os pacientes oftalmológicos. Boa tarde. Boa tarde. Nós aqui, na verdade, nós fizemos o primeiro atendimento. A gente recepciona eles, quando eles chegam a gente vai lá receber na ambulância, traz eles para dentro e depois a gente coloca as gotinhas. As gotinhas têm o objetivo de pegar e dilatar a pupila dos pacientes. Depois de colocar, são cinco vezes que são colocadas. Daí a gente encaminha eles lá para o hospital para fazer o procedimento final lá. Do acolhimento até aqui no Hospital Santa Casa Rural são em torno de 200 metros que alguns pacientes. pacientes ou vêm a pé ou vêm com o próprio veículo do município, micro-ônibus, a van. Afinal de contas, dilatação nos olhos, né? Precisa proteção, muita claridade. Mas pacientes vêm aqui, são recebidos no hospital para então sim fazer procedimento. Hospital aqui, Santa Casa Rural de São João do Oeste. Muito bem, então, vamos conversar com o José Orlando Cunha, ele que é presidente aqui do Hospital Santa Casa Rural. José, mais uma edição, mais um mutirão de cirurgias oftalmológicas, já é o segundo este ano aqui em São João do Oeste. Importante para o município, importante para a região do hospital estar atendendo um número relativo de pessoas aqui para essas cirurgias tão necessárias na nossa região. Boa tarde. Boa tarde. Sim, já o segundo puxirão que é feito, o primeiro foi realizado com sucesso. Esse também vai contemplar em torno de 400 pessoas que estão sendo atendidas. E isso é uma grande alegria a gente poder estar participando desse processo, porque são pessoas que estão sendo ajudadas a recuperarem a sua saúde física e com isso ter maior alegria e maior tranquilidade e também maior motivação, inclusive, para viver o que é muito importante também, viver com qualidade. José, é importante também para o hospital, né? A cirurgia, esses mutirões, porque gera todo um movimento para o hospital, também recursos para o hospital, que aqui é filantrópico, né? Sim, evidente. Tem aquele ganho financeiro imediato, que é esse das cirurgias que a gente tem uma participação. É pequena, mas somando-se às muitas, sempre é um recurso que vem muito bem para a nossa instituição, que é uma instituição de pequeno porte, arrecada em si pouco. E também é importante pela produção que gera. Essa produção, no futuro, ela vai qualificar o nosso hospital numa categoria um pouco melhor e, com isso, ter um repasse também do estado maior. A exemplo, nós agora fomos enquadrados dentro da categoria 1, temos um teto mensal possível de 50 mil reais, baseado na produção de 2019 e 2020. Era uma produção pequena. Acreditamos que agora, com a produção que está ocorrendo neste ano de 2021, nós vamos ter, para 2021 e 2022, uma qualificação melhor e também um retorno financeiro maior. O que vai sempre possibilitar que o hospital possa continuar investindo em melhorias físicas e também ambiental, e também em equipamentos. E esses somatórios de equipamento vão acabar agregando também uma pontuação maior e uma qualidade também de prestação de serviço melhor. José, o senhor também faz parte aqui da paróquia e a paróquia cede o espaço ali do salão para recepcionar essas pessoas, dar um pequeno conforto, é calor, é bastante gente que vem para cá. É legal essa parceria também que a paróquia faz com o hospital para o atendimento dessas pessoas. É independente de eu estar representando as duas instituições, acredito que qualquer pessoa que estivesse na minha qualidade, estando representado aqui o hospital ou a comunidade, agiriam da mesma maneira, cederiam esse espaço, que é um espaço que não é de propriedade exclusivamente da paróquia, é da propriedade da comunidade, foi a comunidade que ajudou a construir e é bom que a comunidade possa usufruir dessas benéficas. E para nós é uma alegria também colocar esse espaço à disposição das pessoas que vêm de fora, de outros municípios, para que eles sejam bem acolhidos e que tenham uma estadia nesse dia mais tranquila, podendo se abrigar do frio, quando foi na época de frio, e agora do calor num ambiente mais agradável. São João realizando o segundo mutirão aqui de cirurgias oftalmológicas e a Secretaria de Saúde do município tem um papel fundamental, importante papel para a retomada da produção aqui no Hospital Santa Casa Rural. Vou conversar com o Secretário de Saúde Mauro Barella sobre esse segundo mutirão, né Mauro? Mais uma vez São João do Oeste recebendo muitos pacientes de toda a região Oeste para fazer cirurgias eletivas, para atender as suas necessidades e melhorar a saúde da população em geral. Boa tarde. Muito boa tarde, Gustavo. A todos os amigos da S.A. TV, é verdade. É o segundo mutirão que nós estamos realizando. Conseguimos a liberação dele agora, há 15 dias atrás, quando estivemos em Florianópolis, na capital do Estado, participando de uma CIB e aí aproveitamos esse ensejo para que realmente nós pudéssemos liberar mais essas 400, em torno de 400 cirurgias que vão estar sendo realizadas agora até o próximo dia 11. É um motivo de orgulho, Gustavo, tanto para nós quanto a Secretaria Municipal de Saúde, para o Hospital Santa Casa Rural, em poder referenciar o município de São João do Oeste como a nova casa no tratamento oftalmológico, cirurgias de catarata e a sequência de outros tipos de atendimentos que nós precisamos fazer dentro desta questão da linha da oftalmologia. Portanto, São João do Oeste recebe esses 22 municípios para mais uma etapa e a resolutividade, como você bem disse, das nossas filas de espera. Com isso, nós vamos aí próximo a 800 procedimentos realizados aqui no município de São João do Oeste. Quando nós encampamos o projeto Poripora do Oeste, nós já fizemos mais de 8 mil cirurgias atendendo os municípios de toda a nossa região. E o mais importante, o nosso paciente, o nosso usuário dos municípios da região de São João do Oeste faz com que ele tenha uma visão melhor, uma qualidade de vida melhor. Obrigado. Obrigado.